O período proibitivo de fogo em Mato Grosso iniciou dia 1º de julho e vai até dia 31 de outubro. É proibido todas as atividades de limpeza de pastagem com uso de fogo na zona rural. Já na zona urbana, as queimadas são proibidas o ano todo. Infelizmente, na zona urbana, algumas pessoas não têm consciência, não limpam seus lotes e, neste período, até fogo, causando prejuízos para a comunidade. Infelizmente, é uma prática, é uma cultura local, não só específico de Confresa, mas de todo o Estado. É feito isso desde muito tempo, então muitas das pessoas não têm conhecimento de que está cometendo um crime, colocar fogo ali no terreno, no lixo, na folhagem. Isso é proibido, infelizmente é uma prática comum, mas é uma prática proibida, está cometendo um crime. Agora, existem punições para isso? Existe. Para a pessoa que faz o fogo ali, e esse fogo vem a causar danos à saúde humana, há previsão na legislação para que ela fique presa por até 4 anos. Agora, a gente sabe que, neste período agora, o pessoal termina limpando os terrenos com fogo, em vez de limpar o inchado, limpa com fogo. Isso prejudicando os vizinhos que podem até pegar fogo. Teve o caso aqui que queimou a casa de uma pessoa. Isso, teve sim, o fogo iniciou num terreno urbano, da forma que o senhor está nos contando aqui, o fogo iniciou no terreno urbano, propagou para a residência e causou muito prejuízo para o proprietário. Agora, as pessoas, infelizmente, continuam nessa teimosia, vamos dizer assim, mas o bombeiro está dia e noite aí, só chamar que está pronto para atender. Sim, estamos prontos para atender, né, via o telefone 193, pode estar ligando aqui, vamos atender o chamado, se a gente pegar a pessoa atiando fogo, a gente vai fazer o flagrante e conduzir, né, para a polícia, para que ela seja responsabilizada. Inclusive, agora, a partir do dia 10 de agosto, aumenta o efetivo aí a contratação de seis brigadistas para atuar aqui no Corpo do Bombeiro. Isso, vamos concluir, estamos na fase final já do processo de contratação, amanhã todos estarão assinando os contratos, então até o dia 10 vamos estar iniciando a brigada aqui, com o uniforme padronizado para todos, virão também bombeiros de fora para coordenar a brigada junto comigo aqui, então eles vão reforçar o meu efetivo e nós vamos conseguir atender um pouco mais das ocorrências da nossa região. Ou seja, o pessoal fica esperto porque vocês vão estar atuando agora dia e noite. Vamos estar atuando não só no combate, não só na resposta aos incêndios, mas também vamos estar atuando na fiscalização. Então, no momento oportuno, será lavrado o termo de fiscalização e a pessoa poderá ser responsabilizada sim.